Pera, a gente tá aqui, mano. Ih, eu sou burro. Nem ferrando, Steve. Nem ferrando, velho. O cara é uma lenda, mano. E aí, o que? O que? O que mentira? Que mentira, que mentira, que mentira, mano. Nota o dê. Mentira, eu já tava do outro lado, tava andando já, mano. Que mentira. Que mentira. Que mentira, mano. Mentira, velho. Ai, ele pode ter botado a trap aqui. Eu vou fazer ele cair lá embaixo com o Dead High, se liga. Ai! Tinha uma trap ali. Foi perfeito. Eu vi a trap e usei o Dead High. Cara, essa jogada aí foi boa. É, realmente. Ai, impossível pegar essa linha. Não acaba o level 3 dele. Morri, agora eu morri. Ele mandou bem, velho. Eu só tenho uma alternativa agora, que é isso aqui, se liga. Ai, eu foda. Ai, eu foda. Eu quebrei, eu quebrei. Eu não vou mais conseguir jogar. Eu quebrei totalmente, velho. Amigo, deixa eu jogar também. O jogo é ser. Pra você que comprou o Joy, o meu e o seu. Me cura aí, porque não dá pra ficar machucado, não. Ele vem invisível do nada, mano. É, depois eu vou ver que build é essa. Me cura, cara. Me cura. Me cura, velho. Como foi, mano? Me cura aí, velho. Ah, ele já me curou. Já parece bom. Na real mesmo. Não tá tão longe. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus, vai matar a tua mãe do coração, filha. Que isso, mano. E não vou me salvar de novo. Vocês querem ver? Agora eles fazem gen, né? Não. Olha a minha revolta. Enquanto eu tô em chase, eles não fazem gen. Quando eu tô no gancho, é aí eles decidem fazer. Não dá, cara. Não dá. Tem que ter... Agora vem os três me salvar. É muito maravilhoso. Maravilhoso, gente. Qual foi? Tá achando que eu nasci em 2001 ou trick trick? Pra meter uma dessas? Pula essa janela, sei que tu quer pular, pô. Aí o Omula. Cheio da pinta. Tá achando o quê? Bonitinho ele, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah, mentira! Não acredito. É que eu tava machucado no pijoto no carrete. Pântano é uma bosta ou eu gosto do pântano, mano? Só uma vez que eu gosto de jogar neles até. Não sei o que eu odiava. Opa! Tá cego? Nem ferra! Nem ferra! O cara é foda, patroa! Eu vou matar por ele, vou matar por ele, vai! porra vou te deitar na porrada que eu voltar aí o dedo raio desistir mano e cara bonitinho será que dá tempo de eu soltar o chive? dá, nice não tinha gancho, não tinha como eu chegar em gancho nenhum ah, qualquer uma, uma que abra, se ela abre tá bom tá, tá bom agora é um bom momento para se curar nãããããão meu Deus, porque isso aconteceu? mano, a Meg pulou a parede sozinho to sabendo vai deve ser aqui, ó esse aqui, ó, deve ser O bicho vindo, moleque! Will, seria uma honra ser curado por você. Esse nem é o Will. Ah, agora eu entendi. Olha isso, esse cara é muito estranho, cara. É impossível dar flashlightsaber, velho. Eu apertei antes e mesmo assim não foi, cara. Não consegue, né? É impossível, mano. Esse irate me odeia, mano. Toma. Ah! Uou! 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 Maravilha! Que delícia! Mano! Ah, não preciso nem falar, né? Vocês reviram? Nunca nem vi. Ó, o cara é dodóizinho, né? O que é isso, Trapper? Deixa eu ver o que ele é capaz de fazer. Caralho, Trapper, deu mó lento, hein? Eu sei o que eu vou fazer, se liga. Entendi. 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 O que é isso, mano? Tá aí, uma coisa que eu vou reclamar quando acabar a live. Aqui, ó. Cerca é a coisa mais apê do jogo, presta atenção. Olha isso aqui. Toma! Sabia que ele ia bater. Eu tava brincando contigo, Demogol. Tava brincando contigo, só. Ai, caralho, velho. Que raiva. Nossa, ainda bem que eu fiz. Tá muito difícil, mas pra ver ele no bagulho, né? Preso, algemado. Não. Vai, velho, que merda. Olha isso, mano. Olha isso, velho Por favor, não cai Springwood Senão já era Por favor, cai em Hawkins Onzinhas pra cima Por favor, me dá um Hawkins Me dá um Hawkins, por favor Pray, man, pray Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Mas carai Ele xingava muito gente Eu xingava demais, eu era estressado com a vida Eu achava que era engraçado É a vida Agora ele xinga mesmo assim, mas no final Fala que é brincadeira Não, depois da live que eu xingo Eu falo É assim que eu fecho Tô puto com alguma coisa Fala vale a gente, obrigado pela live Tamo junto Aí boom Aí eu faço aqui Aquele filho da *** aquela hora lá Que saco, eu não aguento mais naquele cara Eu não vou mais jogar esse jogo Eu não vou mais fazer nada nesse jogo Eu não aguento mais Eu não vou mais scratching até eu Não aguento mais naquele cara In fact